Um homem de 36 anos, ele foi preso por furtar cabos de energia do sistema de monitoramento da linha ferra em Governador Valadares. É gente, eu vou te contar um negócio. Tá fácil não. Faca, pedaço de cabo, alicates e pedaço de serra foram apreendidos com suspeito. Alessandra, Alessandra, cabo da linha férrea? Exatamente, Nico. Cabo da linha férrea. E essa situação aí provocou alguns problemas durante a circulação de alguns trens, de algumas locomotivas. Algumas locomotivas ficaram, têm se circular, elas tiveram aí uma paralisação momentânea do serviço. E esse homem que furtou, o principal suspeito de ter furtado esses cabos, ele tem 36 anos. E a ação criminosa foi descoberta quando o alarme de rompimento do sistema de monitoramento e também de descarrilhamento da linha férrea foi acionado. Os funcionários, então, informaram que a circulação das locomotivas, como eu disse anteriormente, foi interrompida, já que esses materiais que esse homem teria levado são cabos aí que alimentam o sistema. Um homem em atitude suspeita, esse homem de 36 anos, foi abordado nos arredores da linha férrea. O homem, ele estava com uma faca na cintura, ele tinha pedaços de cabo, dois alicates e dois pedaços de serra ali com eles. E próximo ao local onde houve essa abordagem, Nico, a polícia encontrou um rolo de cabo que também teria sido furtado, mas teria ficado aí pra trás durante essa fuga do homem. O homem declarou ser usuário de crack e que atualmente está em situação de rua. Ele foi preso e os materiais foram encaminhados para a delegacia. É, é, obrigado, obrigado, Alessandro, por essa informação. Ah, é isso mesmo que você está vendo. A repórter contou do jeito que ela não ocorre. Isso é a imagem que você está vendo, é a linha férrea, está vendo lá? Roubando cabo de energia elétrica da linha férrea. É um lugar que eu tenho medo de passar até de trem. Ah, é duro também, né? É duro, é duro. É furta cabo. É, não é brinquedo não.